Vamos destacar a cidade de Parnaíba no começo do programa de hoje. Lá poucas horas de chuva deixaram estragos por toda a cidade. Além de várias ruas e avenidas alagadas, ontem à noite a avenida São Sebastião virou um córrego e motoristas, motociclistas, ciclistas se arriscavam na travessia. Veja aí alguns flagrantes que chegaram até a nossa produção. Olha a força da água em Parnaíba, derrubando até as árvores. Eita menina, é toro, ó. Invadindo ali o pastelão do Ronaldo, ó. O rio na avenida São Sebastião. Olha lá os caras de bike. Os caras lá de bike, ó. Ei, rapaz! A gente é doido, ó. A boca é doido. Ei, rapaz! Acabou com o doido! Ei, rapaz! A situação não foi fácil lá em Parnaíba. Muito obrigada, Darival Júnior, que mandou esses vídeos pra gente. O Corpo de Bombeiros informou que o plantão foi atípico por causa da chuva forte, mas os atendimentos aconteceram de forma mais intensa nas áreas alagadas, sem registro de pessoas feridas. A queda de uma árvore no centro de Parnaíba e também o resgate de pessoas ilhadas foram outros atendimentos do Corpo de Bombeiros lá na cidade de Parnaíba. Para quem é o filme. Pra gente. E aí sucesso tem pessoas, tá stairs?